Pã, 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 pã Pô, Estevão, você está aqui, Estevão, maravilhoso Estevão, você é a benção que está aqui hoje Nós vamos realizar essa tua coletinha de suquinho e marão E você nem vai chorar, quer apostar que você não vai chorar? Você vai chorar, Estevão, claro que não Estevão, é você, 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 seu braço Esse seu braço aqui Você caiu? Você caiu lá? Essa mina é ele sentado, né? Ô, meu senhor, você caiu Ele não faz nada com você, não Aqui, mamãe, ainda precisa passar algodão Ah, é, algodão? Aqui ainda tem que passar algodão nele Algodão nele? Só que eu vou para o lado aí, mãe Onde mamãe beijou, está abençoado Onde mamãe beijou, está abençoado Você não vai chorar, porque eu não vou te machucar Eu só vou fazer do Estevão um hemograma Aí, se você instalar para mim, diz que eu, eu não poderia fazer com escalpe Ou até com agulha mesmo, se vindo Mas não seja por aqui, seria menos dolorido, não sei lá Você vai falar, mamão, mas aqui a veia é grossa, olha Ela tem um bom calibre a veia dele aqui, olha Dá para fazer com seringue e agulha Vou fazer com seringue e agulha Eu ia fazer um batejamento nele, todo mundo faz um batejamento Mas eu não vou fazer com seringue e agulha Eu vou fazer assim, vou fazer na gotinha É, vou tentar fazer pela gotinha sem machucar ele, entendeu? Não vou machucar ele Não vou machucar ele Papai é vasto ou flamengo, mãe? Flamengo Você é um super homem, Estevão é super homem, Estevão vai chorar não Então, vou ensinar a Estevão, Estevão não vai chorar Estevão não vai chorar Mamãe, se você puder, você pode segurar mais É o tronquinho mesmo, que ele vai querer puxar para lá E aqui eu vou te dominar ele aqui, olha Só vê se eu consigo com agulha e se liga, né? Porque esse aqui eu consigo mais a pescal Só vê como é que eu faço Deixa eu ver como é que eu faço Será que é ele, tá? Será que eu vou conseguir? Talvez você se for Isso, mamãe Isso, mamãe Ah, vamos fazer o batejamento É, peraí Eu vou fazer Ó, vou fazer o batejamento aqui Que eu não quero ter a ver com agulha Ó, a viazinha dele tá ali Tá? Eu tô tentando ganhar ela sem machucar ele Sem machucar, viu? Ó, ó, ó Vamos de novo, Yuri? Vamos! Vamos! Estevão 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 não quer chorar Tá? Com preguiça Ele não quer chorar Já acabei de tirar O suquinho de morão Mamãe, puxa o garrote Já acabei Bota o mudão Na lenda Bota mamãe Aperta Passou Valeu, garoto Valeu